Pessoal, beleza? Eu sou o Roger, sou representante do CES aqui e quero falar para vocês a proposta do cursinho CES. O CES está propondo uma universidade pública para a região. Então é assim, é que a nossa região consiga trazer uma universidade pública com povos em todas as cidades da região. E que seja uma universidade de qualidade, essa é a diferença. Então é uma universidade que traga todos os tipos de curso, todos aqueles que caibam para a região. Não só curso técnico, curso, enfim, todos os tipos de curso. A proposta está no Cidade Democrática, está no VARESA 2022 e a gente conta com a sua ajuda, com seu apoio. Entra lá, vê a proposta, opina, fala para a gente se está bom, se não está, o que tem que melhorar lá na proposta. Dá seu voto se você concordar e ajuda a gente a tentar trazer uma universidade pública para a região. Afinal de contas, acabou de criar o aglomerado urbano de Jundiaí. O governo federal foi que vai criar quatro universidades novas. Vamos tentar trazer para nós aqui, certo? Ajuda a gente lá. VARESA Paulista 2022, uma nova história já começou. Governo de VARESA Paulista, construindo uma vida melhor.